E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Eu sou a Diana. E esse é o Trailerando Por Aí. E hoje nós vamos fazer uma receita. O que? Salsicha defumada. É. Vamos falar sobre defumação. Um dos processos mais antigos de conservação da carne foi desenvolvido na defumação. Já há relatos de Hans Staden, por exemplo, quando naufragou ali em Ubatuba, no século XVI, foi aprisionado pelos índios Tupinambás, que eram antropófanos. E ele chegou a presenciar a morte e o consumo de um prisioneiro. Ele, por sorte, por algumas artimanhas dele, acabou sobrevivendo para contar isso tudo. Está no livro dele. É bem legal. Se você não leu, é legal você ler. Eu não vou contar como é que ele escapou, mas é legal você ler o livro. E ele descreve esse processo de moquiar, que os índios chamavam de moquem, que era justamente um cozimento em cima de umas gradezinhas feitas com madeira, onde eles colocavam os pedaços dos inimigos, uma perninha, um bracinho, um colchão mole e tal. E aí eles faziam a fogueira embaixo e aquela fumaça e aquele calor acabavam conservando essa carne por mais tempo. Faziam isso também com peixes, faziam isso com outros tipos de carne. Hoje a gente sabe que a defumação tem umas técnicas e ela pode ser uma defumação a quente, uma defumação a frio. Uma defumação a quente fica num sistema fechado, o calor acaba ajudando no cozimento da carne e a fumaça dá o aroma do queimado, da fumaça, do defumado. E existe um tipo de defumação que é a defumação a frio, onde você não se utiliza do calor para o cozimento. O objetivo da defumação a frio é você deixar esse alimento aromatizado. Então a gente faz um processo aqui que eu vou ensinar a vocês hoje, que é um processo de defumação a frio, ou seja, ele não serve para a conservação do alimento, mas serve para você aromatizar o alimento. Bom, como vocês devem saber, aqui em casa nós temos duas vegetarianas, a Helena e a Diana, e elas correm umas tranqueiras aí meio esquisitas, tipo o tofu, que a Diana faz o tofu aqui em casa. Qualquer dia eu peço para ela botar aí como é que faz o tofu para você que curte. E uma das coisas que é bastante consumida é a salsicha vegetariana. Na verdade, não tem muito gosto de nada, se comida desse jeito, simplesmente cozida. Então, para dar uma forcinha para elas, eu defumo. E vou mostrar para vocês como é que faz essa defumação. É bem simples, bem rápido, dá para fazer na viagem, dá para fazer no caminho. E super baratinho também. A salsicha delas é essa salsicha aqui, é uma salsicha de soja, que elas compram aí. Na verdade é meio vegana, não contém leite, não contém ovo, não contém nada. É uma soja processada e não contém gosto. De maneira que para dar uma forcinha, eu acabo dando uma defumada. E é esse processo de defumação a frio, que é fácil, rápido de fazer, bem simples, que eu vou mostrar para vocês. Dá para fazer na viagem, dá para fazer antes. A gente, às vezes, faz e conserva, depois congela até, volta a congelar a salsicha. Para poder levar ela já com um certo gostinho e você terminar de preparar na viagem. Bom, então, para fazer essa defumação, o que a gente vai usar? A matéria-prima, vamos dizer assim, é esse feno que a gente compra em loja de animais. É usado normalmente para fazer ninho, de coelhinho, de galinha, enfim, qualquer coisa, é bem barato. Quanto custa, Dino? Ah, esse saquinho custa aproximadamente 4 ou 5 reais. Esse saquinho custa aproximadamente 4 ou 5 reais. Esse está pela metade. Esse está pela metade, né? O saco, como disse a Diana, é um saco grande. Ah, não está muito. Ela vem bem socada, então rende muito porque você usa muito pouco. Uma panela grande, com tampa. E o que vai acontecer? A gente vai colocar em metade da panela, a gente vai colocar o que vai ser defumado. No caso, as nossas salsichas. E na outra metade, a gente deixa para colocar o feno. Bom, antes de defumar, nesse caso aqui, nós estamos dando uma grelhadinha. Não é obrigatório você fazer isso, você pode defumar, mas como a gente já vai levar, preparar algumas para levar para a viagem, então já estou dando uma grelhadinha, uma fritadinha. E aí depois que estiver pronta, que a gente faz o processo de defumação. Bom, depois de tudo grelhado, dá uma olhadinha aqui, já deram uma corzinha e ajuda também a ficar gosto, né? Então, as salsichas foram todas passadas, só uma passadinha, não teve fogo com azeite. A gente vai ajeitar elas aqui, fazer uma pilhazinha com elas, aqui na panela. O importante é deixar um pouco de espaço entre elas, para que a fumaça possa penetrar. Vai fazendo como se fosse aquela fogueirinha de escoteiro, sabe? Deixando sempre uns espacinhos aqui, para que a fumaça penetre. E deixando metade da panela liberada, para a gente colocar o nosso aroma aí, no caso é o feno, né? Pronto, tudo empilhadinho. Agora, o nosso astro, que é o feno. Como eu falei para vocês, o feno, ele vem bem socado. Então, ele espalha bastante, na hora que você tira, vai voar feno para tudo que é lado. É bom você fazer em um local específico, pode fazer fora, porque não vai usar o fogo do fogão. Só estou aproveitando o local aqui, tá vendo? Ele não pode estar muito compactado, porque senão ele não pega fogo. Vocês vão ver, já é difícil ele queimar de uma vez só. Vai ter que colocar, vai ter que acender várias vezes. O importante é ele não estar muito compactado. Coloca aqui do lado. Não tem problema se ele entrar em contato com o alimento. Depois, a gente vai dar uma limpadinha no final. Então, espalhou, colocou. Vamos acender e abafar. E deixar ele fazer o efeito dele. Espera levantar o fogo, porque o feno, olha lá, nem sempre ele vem seco, seco, né? Às vezes ele demora um pouco para pegar. Então, o importante é que ele pegue bastante. E nem pense em usar jornal ou nada, porque isso deixa a gosto, tá? Só com o fósforo mesmo. Cuidado para não se queimar. Agora começou, tá? Aí a gente simplesmente abafa. Vai apagar o fogo? Vai apagar o fogo. Mas o importante é a fumaça. Depois, se for o caso, volta a acender e volta a apagar. Deixa esse processo da fumaça em contato com o alimento aproximadamente uns 3, 4 minutos direto e acabou. Tem fumaça, deixa lá. Se a tampa for boa, é comum até ela dar um vácuozinho, ela segura. Melhor ainda. Deixa ela tomando gosto lá. Passou uns 3, 4 minutos, você abre e tá pronto. Claro que você pode fazer isso fora, né? Fora do trailer, fora da Kombi, fora do motorhome. Colocar a mesa ali fora. A fumaça que faz é pouquíssima. A gente faz aqui dentro mesmo, abre a janela. 2 minutos, passou tudo. E outra dica é a seguinte. O feno, quando você comprar, se você puder, abre, deixa aberto. Porque o saco plástico, ele conserva a umidade. Então é legal você deixar ele aberto ou até mesmo tirar. Se tiver um saco de papel, ele ajuda a secar. E aí é mais legal. Aliás, essa é uma outra dica. Se você quiser secar erva, por exemplo, tiver uma hortelã, tiver alguma erva que você queira conservar, ela desidratar e conservar seca, coloca em saquinhos de papel, fecha, prende com um prendedorzinho e deixa aí uma semana, quando você for ver, o saquinho de papel chupou toda a umidade. Se tiver úmido, realmente ela vai demorar ou não pega fogo direito. E aí fica mais complicado. Então mantenha o saquinho plástico aberto ou quando você for usar, dá uma abridinha um dia antes pra deixar ela terminar de secar e não ficar feita. Lembrando que esse tipo de defumação você pode fazer com muitos alimentos. Você pode fazer com queijo, você pode fazer com peixe, você pode fazer com carne, enfim. Você pode dar uma pré-assada, uma pré-cozida, dar uma grelhada. Lembrando que essa defumação é a frio, ela não vai ajudar a conservar o alimento, ela só vai dar o gosto. Você defuma, então vamos supor um peixe, um filé, dois, três filés. Dá uma passadinha super rápida, dá a defumada, depois volta a finalizar na manteiguinha e aí você termina de grelhar um peixinho pra servir. Passados três, quatro, cinco minutinhos, está pronto. A gente abre a panela, separa, no caso aqui as nossas salsichas vegetarianas, veganas, de soja. E a Diana vai separar em saquinhos e vai congelar. O que é perfeitamente possível porque ela já está processada, ela já foi frita, já foi defumada. Então agora ela está pronta pro consumo. Basta colocar no freezer, na hora que for tirar, que for consumir, tira do freezer. Se quiser dar uma esquentadinha no micro-ondas, se quiser deixa ela meia horinha lá em cima do balcão e tapa. A panela vai ficar sujinha, mas com a esponjinha limpa, não tem muito problema. Só aconselho a não usar aquela panela nova da sua mulher, porque vai dar encrenca, tá certo? Mas é bem fácil de pular. De cerâmica, não é a conselhar, tem que ser aquelas bem cústicas de inox ou de alumínio, ou de ferro. De cerâmica, não é a conselhar, tem que ser aquelas bem cústicas de inox ou de ferro. O cheiro tá bom. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem, façam suas defumações. Deixe seu comentário aí, se você já fez, se você conhece outra técnica, depois que você fizer, experimentar, como é que ficou, se você curtiu. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembrem de procurar a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Saúde! Tchim, tchim! Tremerando por aí. A gente se vê por aí.